Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karate Dodo do Projeto de Educação Complementar Integral de Minasol. Vamos para mais uma videoaula. Viemos treinando Kisamizuki, e aí eu falei na última aula que nós íamos implementar o Uramawashi. O Uramawashi é um chute dado com a sola do pé invertido do lado contrário do Mawashi, que vocês conhecem mais. Então tem o Mawashi com o peito do pé, né? O Uramawashi ele é com a sola do pé, ok? Não é com o calcanhar, com a sola do pé, tá? É, para você começar a treinar o Uramawashi, você pode ficar na posição bem de lado do seu alvo, pode ser o batente aí da porta da sala, porque você vai bater a sola do pé, né? Então não vai machucar. Se você bater o calcanhar, pode ser que machuque. É, você pode amarrar uma toalha no varal, para você tocar. E aí quando você sentir o toque do alvo, você tem que trazer a perna de volta. Não adianta eu fazer o Uramawashi e jogar a perna, né? Eu tenho que bater e voltar, ok? Então vamos fazer isso aqui, ó. É, vai ficar de lado, e aí você vai começar a bater no seu alvo. E aí, tá? Vim, sangue, bem de lado, tá? Feito isso, conforme você vai aquecendo o corpo, você vai subindo um nível na sua perna, até você realmente conseguir atacar o topo, né? A cabeça do seu alvo, que tem que ser pelo menos a sua altura. Percebe que aqui o meu alvo, ele é um pouco mais alto, né? Mas eu vou tentar conseguir acertar lá em cima. Então é isso aí, você tem que sempre ir praticando sempre um pouco a mais, para que você não se surpreenda, né? Eu treino, eu sou baixinho, aí eu treino para ter o Uramawashi da minha altura baixinho. Eu chego lá para lutar a pessoa mais alta que eu, entendeu? Então sempre treinar um pouquinho a mais. Então movimentação, pode ficar bem de lado aqui, puxa a perna e chuta, ó. Braga a perna, troca a perna, treina, os dois lados. Quando você treina os dois lados Mesmo que o seu lado É contrário Que você usa menos Se você é esquerdo ou desco Sempre vai ter um lado mais ruim Aí o que você faz? Você treina, treina, treina Para você ir alongando Esse lado que você tem mais dificuldade E aí você vai melhorando com o tempo Treinou os dois lados Lateral Agora nós vamos simular O Kisame E aí você vai atacar O Uramawashi Ou você pode entrar O Kisame E aí pega o Uramawashi Beleza? Então vamos fazer com o Kisame primeiro Movimentação Um Outro Movimentação Dois Movimentação 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 Ok? Fez isso Troca o ar Movimentação E aí você vai treinando Os dois lados do corpo Ok? Vou fazer o outro lado Porque senão tem que trocar o boneco de lugar Mas É essa movimentação Kisame Puxei 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 Uramawashi Ok? Lembrando Que nessa meia técnica Tem o gonosém Que é quando você faz o seu adversário ter aquele susto Aquela reação de medo, de susto De você vir em um ataque O seu kisame tem que ser o mais verdadeiro possível Para você causar isso no adversário Para ele poder encolher Dando possibilidade de você circular ele com o chute Então o kisame tem que fazer você se aproximar Do máximo possível do seu adversário Então o kisame Olha aqui Dessa distância É a distância perfeita para eu pegar o ura Aqui na parte de trás Deu para entender? Treina bastante Volta o vídeo Vai olhando É difícil Faz o alongamento Você pode alongar a perna Lateral Lateral Levanta a perna Levanta a perna Pode fazer uma chicodate Quanto mais você alongar a perna Antes de você treinar o chute A perna fica mais leve, mais solta E aí você consegue aplicar com mais facilidade Tá bom? Aí tá bom por hoje Que eu esqueço Puta que aí Nirei Posse Tchau Obrigado.